E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas matérias pra você ficar bem informado, tá? A primeira vai ser sobre o Typhoon 7, que tá vindo. É mais um aviso do que uma matéria. E a segunda é um novo subsídio que o Kishida tá querendo introduzir nas empresas pra, entre aspas, de forma indireta, fazer as pessoas que trabalham de meio período pagarem impostos. Sim. Só que esse sistema que o Kishida tá querendo fazer é um sistema totalmente, assim, inusitado. Aquilo me bugou a cabeça. Tá? É aquela velha história. Se você quer saber como é que uma pessoa é de verdade, dê poder pra ela. É o que ele tá fazendo. E pior que não tem ninguém pra poder barrar essas ideias loucas do homem. Porque é uma ideia louca. Mas vem comigo aqui já pra você ter uma ideia. Vamos começar pelo Typhoon, tá? Porque é mais um aviso do que uma matéria. O Typhoon 6 acabou de passar. Vocês viram que fizeram estrago na parte sul do Japão. Só que agora, esse Typhoon 7, o Tufão 7, ele vai passar bem no meio do Japão. Imagina o mapa do Japão. Ele é assim. E ele vai passar bem aqui. Japonês, que região que é? Ele vai pegar a região de Tokai, que é Aitimi e Gifu. Tá bem ali no miolinho e as áreas circundantes. Por quê? Porque esse Typhoon, ele tá com um raio de diâmetro de 130 quilômetros. Já deu pra você ter uma ideia de como a coisa tá. 130 quilômetros é muito grande. A pressão central dele tá de 965 hectares pascais. A velocidade máxima do vento, perto do centro, é de 35 metros. A velocidade máxima instantânea, em caso daquela rajada de vento, que dá de 50 metros. E a velocidade que ele tá se movendo é de 25 metros. Soprando num raio de 130 quilômetros. Só pra você ter uma ideia de como forte tá isso aí. Essa rajada de 50 metros, ela pode arrancar poste, ela pode derrubar as pessoas facilmente. Então, você já imaginou essa velocidade de vento, com a quantidade de água caindo. Já dá pra você ter uma ideia de quão perigoso a coisa tá. Então, as mídias japonesas em si, elas estão relatando esse tipo de coisa direto. Então, se as pessoas estão assistindo os jornais japoneses, esse tipo de coisa, em algum momento outros estão vendo, falando sobre o Typhoon 7. Então, se você morar no Japão e pegar nessas regiões, região de Tokai e circundante, se você puder fazer uma preparaçãozinha, faça. Porque a gente não sabe se pode cortar luz, pode faltar água. Porque pode acontecer. Como aconteceu na parte sul do Japão agora, por causa do Typhoon 6, pode acontecer com esse set também. Então, se você fizer sua preparaçãozinha ali, aconteceu alguma coisa, tá bacana. Se não acontecer nada, que Deus nos proteja, como é que você diz? É só você usufruir daquilo ali, então nada vai ser perdido. Mas se você puder, faça uma certa preparaçãozinha. Porque a gente nunca sabe o estrago que pode acontecer com esse Typhoon. Eu tô trazendo também porque muita gente tem hortinhas, tem plantas na sacada, etc. Já começa a se preparar pra proteger essas plantas. Porque dependendo da velocidade de onde passar ali, você sabe que vai estragar tudo. Vai destruir as plantas. Então, já tô trazendo pra te dar um alerta. Da mesma forma, bicicletas e etc. Pode ser que dê um estrago? Pode ser que dê um estrago. Tanto que eles estão anunciando que a velocidade desses ventos pode causar colapso em alguns postes, voo de partes, de prédios, né? Por causa da velocidade de 35 metros. Quando ele estiver passando ali. Então, você já imaginou na rajada de 50? O estrago que tá? Que vai dar? Então, a Agência Meteorológica do Japão já tá anunciando, ele tá pedindo pras pessoas tomarem cuidado. Então, eu já estou trazendo isso aqui pra você também, que mora aqui no Japão, pra você tomar seu cuidado. Japonês, que dia que ele tá pra chegar? Dia 14. Dia 13 e dia 14 é a previsão pra ele chegar aqui na região de Tokai. Então, tome seu cuidado. Por isso que eu já tô trazendo esse vídeo com uma certa antecedência, pra você poder fazer suas preparações. Japonês, por que você não postou isso antes? Porque quando saiu esse Typhoon 7, ele tava muito incerto. Ele poderia pegar várias rotas. Então, não faria sentido fazer um alarde sobre algo que não está pra acontecer. E ele tava fraco ainda. Só que ele veio ganhando força e ele, como é que se fala assim? Acertou a sua rota. Acertou que eu falo assim. Ele já definiu a sua rota. Agora que ele definiu a rota, eu posso trazer pra você. Tá? Porque é aquela versão. Não adianta eu fazer um alarde sabendo que o negócio vem aqui e daqui a pouco ele vai fazer uma curva. Não, besteira. Mas, vamos lá. Agora, essa outra matéria aqui é de bugar a cabeça. Eu vou trazer um trechinho que saiu na NHK. Eu não posso colocar tudo, tá? Mas um trechinho eu posso colocar, até porque são das regras do YouTube. O fair use. No caso, o uso justo. Desde que eu não faça edição, nem nada. Não posso mostrar a imagem também. Mas, diretamente da NHK aqui, escuta bem. Se você não entender, vem comigo, continua comigo. Se você entender, já pode encerrar o vídeo depois que você acabar de escutar. Tá certo? Mas vai ser só um trecho. Olha só. Me政府は,今年10月から最低賃金が全国平均で時給1000円を超える見通しとなり、 働く時間を抑える人がさらに増える可能性があるとして、 10月中にも新たな支援策を導入する方針を固めました。 具体的には、壁を越えても手取りが減らない水準まで、 賃上げや労働時間の延長を行う企業に対し、 従業員1人当たり最大で50万円の助成金を雇用保険から支給することを検討しています。 政府としては、年収の壁を意識せずに働ける環境を整備することで、 パートで働く人たちなどの収入の増加につなげたい考えで、 se você entende japonês, já deu pra você ter uma ideia. Se você não entende japonês, ou não entendeu direito, vem comigo aqui já pra você ter uma ideia, mas vai te bugar a cabeça. Isso me bugou a cabeça, mas vamos lá. A chamada parede de renda anual, no caso, a renda anual de uma pessoa excede um determinado nível, isso existe no Brasil também, tem aqui no Japão, tem no Brasil também. O que que é? Você trabalha, você pode ter até uma renda de um certo valor. Aí, se você estiver naquele valor, você está isento de pagar impostos. Se você trabalhar além disso, você tem que pagar impostos. É isso aqui. O que eles querem dizer, no caso, a parede da renda anual, no caso, a barreira da renda anual. Mas vamos lá. Onde o ônus dos prêmios de seguro social é incorrido no saralho líquido, é reduzido. Planejamos introduzir medidas em outubro deste ano, e as discutiremos com o conselho, na qual participarão tantos trabalhadores como a administração. A barreira da renda anual, no qual se refere o fato de que uma renda anual, se exceder o 1,06 milhão de ienes ou 1,3 milhão de ienes, dependendo do tamanho da empresa, pode ser um problema se ultrapassar esse valor. Então, os prêmios de seguro social não vão ter subsídio para poder fazer a manutenção familiar, no caso de duas pessoas ou mais. Então, foi apontado que um fator, que isso também vai ser um fator de escassez de mão de obra, porque algumas pessoas vão limitar suas horas de trabalho para que não ultrapassem esse limite. Mas aí é aquela velha história, entra aquela ideia. Com esse monte de inflação que está aí, se a pessoa não trabalhar, e aí? Se a pessoa pode se dar o luxo, luxo entre aspas, de trabalhar até um certo limite de renda, aí é outros 500. Eu não sei por que o Kishida está querendo se intrometer nesse tipo de coisa. Questão de mão de obra? Falta de mão de obra? Eles estão alegando que escassez de mão de obra. Não, está faltando um bom tocador. Mas continuando. Por essa razão, o governo está considerando medida, está considerando medidas, e a partir de outubro, o salário mínimo deverá ultrapassar os mil ienes por hora, em média, em todo o Japão. E é possível que mais pessoas reduzam sua hora de trabalho. Para não, como é que se fala, exceder esse valor. Você vê que tem pessoas que não querem realmente pagar esse imposto. Tem pessoas, ah, japanesas, mas tem mães que cuidam de filhos, tem um horário limite. Sim, mas aí não quer dizer que não queira, como é que se fala assim, não queira pagar esse imposto. Ele só trabalha o limite que dá para ela. É diferentemente dessa ideia, que tem pessoas que não querem trabalhar para não pagar imposto. Então, porque assim, é uma ideia até romanticista, romanticista, como é que se fala assim, nessa ideia, ah, eu não quero trabalhar porque não quero pagar imposto. Porra, é meio complicado. Esse tipo de coisa. Principalmente nos dias de hoje, que a inflação está comendo todo o dinheiro. tanto que já saiu um novo repórter do governo falando que o salário real caiu de novo. Está caindo o valor do salário real no Japão. E aí? As pessoas podem se dar ao luxo disso? É, mas é aquela velha história, tem pessoas que acham que o Japão está puta próspero, como é que se fala assim, que o que eu faço aqui é terrorismo. Como é que se fala assim, eu sou um puta deno negativista, que eu estou fazendo terrorismo. Trazendo ideias, como é que se fala assim, que não são, como é que se fala assim, coexistentes com a era atual do Japão. Vida que se segue. Mas o próprio governo japonês está falando que o salário, o valor do salário real caiu. Aí é aquela velha história, quem que vive numa utopia? Eu ou o outro que está falando? Mas de qualquer maneira, vida que se segue. Respeito a opinião de cada um. Por isso que eu não bato boca nos comentários dos vídeos. Por respeitar a ideia que a pessoa tem ali, e ela tem direito de falar aquilo que quiser. Desde que não ofenda, não há problema algum. Começou a falar muito abobrinha também, eu bloqueei. Porque eu não sou obrigado a ler a abobrinha, nem os outros também. Desde que sejam ideias coerentes, não há problema algum. Só que eu também não sou obrigado a querer impor meu ponto de vista para as pessoas. Cada um entende de uma forma. Da mesma forma, o governo japonês, ele solta as notícias. Eu entendo de uma forma, a pessoa entende de outra. Cada um interpreta de uma maneira. Eu estou passando isso para você. Aqui. Mas você vai ter uma outra visão, o seu próprio entendimento. Cada coisa. Mas continuando. Especificamente, forneceremos subsídios de até 500 mil ienes por funcionário, baseado no seguro-desemprego, para as empresas que aumentarem os salários ou estenderem as horas de trabalho a um nível que não precise reduzir o salário líquido, mesmo que ultrapasse o muro. Deu para você entender, né? Então, só para finalizar a ideia aqui. Com essas medidas, o governo espera criar um ambiente em que as pessoas possam trabalhar sem se preocupar com a barreira da renda anual, o que levará ao aumento da renda dos trabalhadores de meio período. Meio período. Então, a ideia basicamente é o seguinte. Para as empresas que têm Arubaito, PartiTai, trabalhadores de meio período, de alguma forma. O governo japonês está pensando de fornecer subsídios de até 500 mil ienes para essa empresa. Por funcionário. Você viu o que fala ali? Por funcionário. Então, basicamente, ali, a empresa vai ter custo zero nesse funcionário. Porque o governo japonês vai estar pagando praticamente o salário inteiro dessa pessoa ali. O empresário não vai ter um gasto, entre aspas, entre aspas, com esse funcionário. Já que o salário vai ser basicamente totalmente subsidiado pelo governo japonês. Arubaito, PartiTai, etc. Não é para funcionários de tempo integral. São só funcionários de meio período, de acordo com o governo. Então, se começar a aparecer muito anúncio de emprego, de Arubaito, PartiTai, etc., você já sabe o porquê agora. Por causa desse subsídio do governo. Só que aí me levanta uma questão também, que é a seguinte. Se o governo japonês vai estar subsidiando isso aqui para as empresas, o empresário vai ter, basicamente, entre aspas, custo zero naquele funcionário. Então, aquele funcionário vai poder trabalhar à vontade sem dar despesa para o empresário. Não estou falando que o empresário é um monstro. Até porque essa ideia está partindo do governo japonês. não é do empresário. Então, já dá para você ter uma ideia que tem muita empresa que vai abrir muito mais vagas de trabalho, porque o governo japonês vai sustentar essas vagas de trabalho. Só que quem vai pagar o parto? O governo japonês já está endividado até aqui. Ele não está sabendo de onde tirar dinheiro para os mísseis. E agora vai fazer isso aqui. Por isso que eu falo. Que o Kishida, ele está com tanto poder na mão que ele não sabe o que ele está fazendo. e me levantou uma outra como é que se fala assim, uma outra dúvida também. No caso das empreiteiras, quem trabalha de empreiteira é funcionário de empreiteira, não é da fábrica. Então, o governo japonês, no caso dele, se passar esse dinheiro, ele vai passar para a empreiteira. Ele teria que passar para a empreiteira, porque é o funcionário da empreiteira que está fazendo uma mão de obra lá na fábrica. A fábrica paga para a empreiteira e a empreiteira paga um funcionário. Só que aí, como é que vai fazer? Esse dinheiro vai vir para a fábrica ou para a empreiteira? Você vê a confusão que isso vai dar ainda? É igual essa ideia do My Number. O My Number, ele está em uma confusão que todo dia sai uma porcaria do My Number. Todo dia. Quem acompanha as mídias japonesas vê que todo dia sai uma porcaria em relação ao My Number. E essa ideia do Kishida não vai ficar para trás. Até essa ideia ser refinada, vai dar muita, como é que eu falo assim, vai dar muito desfoque, vai dar muita rombo em relação financeira disso aí. Então, já dá para você ter uma ideia que vai ter muita empresa que vai ter um... Como é que eu falo assim? Vai criar muitas vagas de serviço de meio período. A mesma coisa, se você quiser abrir uma empresa no Japão agora e colocar só vagas entre aspas, tá? Você abre um... A pessoa pode abrir uma empresa, como é que eu falo? Eu não sei como é que é o regime de... Como é que eu falo assim? Para autônomo. Se ela pode... Se o autônomo no Japão é considerado só ela, se ela pode empregar a uma ou duas pessoas. Você vê que no Brasil ela tem um regime, tá? Tem aqueles regimes até tantos funcionários. É uma classificação, tantos funcionários. É outro, e outro, e outro. Eu não sei se no Japão funciona dessa forma. Eu desconheço essa parte da legislação. Mas se puder fazer da mesma forma do Brasil, não vai ficar bacana, porque uma pessoa pode abrir uma empresa agora, ela contrata funcionários de meio período usando esse subsídio do governo. E aí? Então, praticamente, o gasto dela como funcionários é zero. Se levar por essa ideia do governo. Então, você vê que o governo Kishida em si, ele está tentando fazer uma geração de fluxo, de dinheiro, só que da forma contrária. É totalmente estranho esse tipo de coisa. Ele quer fazer um fornecimento de dinheiro para o empresário manter os, como é que se fala assim, os trabalhadores ali. De alguma maneira. Só que ele, só que com o governo pagando o salário dessas pessoas. ele só vai ajudar uma minoria. Por isso que eu falo que o governo Kishida, ele não faz uma política de amplo aspecto que pegue uma boa parte do povo japonês ou totalidade do país. Não. Ele só quer assim. É igual aquela ideia da cenoura, que eu já vim falando nos outros vídeos, aquela cenoura na ponta do pau. A cenoura fica lá pendurando, o animal vai lá tentando morder a cenoura e vai andando. É a mesma coisa. Não muda nada. Então, mas é aquela verdade. Então você vê que mais uma política bem louca. O autorismo psicopal me bogou a cabeça. Só que aí agora eles vão falar Ah, aumentou a dívida do Japão. Tinha necessidade disso? Fica a dica. Fica a dica assim. Ou fica algo para pensar. Mas é isso aí, família. Então já deu para você ter uma ideia de como as coisas estão andando com o governo Kishida. e mais do... 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 E mais do...